Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e olha só que eu encontrei aqui um vacilo um vacilo aqui ó o vapor aqui já tava em 14 graus já isso aqui com vacilo tá porque eu tô colocando aqui a água do vapor para se caso ela não tiver como ir para para banheira ela tá indo para o ela tá indo lá para fora né tá pingando lá embaixo lá então o que que eu tenho que fazer aqui eu tenho que gerar aqui ó uma automação ou então é na verdade uma automação para eu jogar mais água aqui dentro para aumentar essa essa pressão do vapor aqui que tá começando a ficar muito baixa né apesar de eu que eu vou estar utilizando aqui agora o resfriador de aço isso não quer dizer muita coisa mas o problema é que atualmente no jogo o o sensor de ar né ele tem um limite muito baixo vou colocar ele mais ou menos aí é pode ser aqui mesmo aqui ó e aqui para toda vez enquanto tiver abaixo de 20 de 20 kg aqui dentro essa portinha aqui fica fechado então a água não pinga mais lá embaixo quando aí eu posso ir jogando a quantidade de água que eu quiser aqui dentro que aí o excedente vai ser jogado para fora então vamos puxar aqui um cabinho de automação pode ser de cobre pode ele vai vir por aqui e por aqui dessa forma já vai construir olha aí olha aí para quem tá despertando o que que esse velho tem de tão diferente tá ele tem algumas coisas aqui no perfil dele é claro vem conhecimento antigo né né que é como se ele fosse um duplicante descongelado né e ele é carismático toda vez que conversa com tu porque tem a chance de ativar a resposta super feliz de qualquer outro duplicante e nas habilidades dele ele vem com sete pontos é em tudo né ele vem com sete pontos em tudo o restante aqui é por caso é porque eu já coloquei pontos nele né então aqui ó e cadê eu aqui ó tá vendo eu já coloquei os três pontos aqui nessas tarefas dele certo vamos ver aqui já construiu já então aqui ó toda vez que estiver ó tá vendo ó o problema do sensor de ar é que o máximo dele é 20 kg então ele só vai ficar abrir aqui essa saída aqui né para despejar a água lá quando aqui dentro tiver acima de 20 kg se tiver abaixo ele fica fechado e a água volta a pingar lá dentro né então o que eu tenho que fazer eu tenho que jogar mais água aqui dentro tá com pouca água ainda é mas tudo bem aí o importante é que agora não vai zerar o vapor o vapor aqui dentro né porque se eu deixasse dessa forma uma hora ia zerar ó toda vez que eu uso aqui olha o que acontece ó a água sai passa por aqui se caso encher a banheira ela vai embora e cai lá fora então eu vou parar com isso eu não quero mais que caia lá fora quero só que abra para cair lá quando aqui tiver acima de 20 kg e faltou ainda uma coisa aqui né porque se é para passar primeiro pela banheira e eu nem preciso dessa ponte a ponte aqui tá errada eu não preciso dessa ponte porque aí eu coloco tá vem para cá e vem para cá e aí não divide com esse aqui é isso desmonto essa ponte aqui ó eu pulo aqui e opa na verdade aqui não aqui não porque aqui é a essa saída né essa saída aqui provavelmente vai tentar jogar para cá de volta porque tá mais perto bom então a ponte é do lado de fora a outra ponto seria aqui ó ou embaixo também né ao contrário também tanto faz ela vai tá fechado aqui ó aí não consegue sair certo porque senão vou ficar perdendo vapor aqui perdendo agora para você jogar mais água aqui dentro mas eu vou fazendo aos poucos aqui eu já vou construir o próximo novo foguete módulo do viajante pode construir em cima do módulo vou precisar de uma bateria pode construir também e lá dentro como é que tá a temperatura estamos falando aqui de minério de urânio a 130.5 tá quase quase lá e já já isso aqui derrete eu posso fazer toda a mudança aqui antes aqui demora mesmo tá gente não tem o que fazer não é meio demorado mesmo esse sistema aí agora eu faço o seguinte ó vem aqui tira uma foto aqui de dentro pimba clico no outro foguete e coloco aqui e caramba esqueci de desconstruir desmontar primeiros aí já foi lá desmontar então beleza então deixa eu tirar foto de novo copia aqui clica no vijão experimental e pronto vai deixa eu desconstruir tudo aqui deixa eu até colocar já que a esvaziada de garrafa apesar que eu acho que vou precisar de mais gelo que talvez o outro já esteja esquentando né como é que tá a temperatura que ainda tá frio 36 graus mas tá esquentando na já foi negativa essa temperatura e vamos lá vamos abrir para o lado de cá agora preciso fazer a segunda fiada aqui de trajes né e eu vou manter essa mesma distância aqui igual fiz lá acho que vai mais ou menos até aqui né são 55 de altura aí um bloco aqui e mais 5 de altura vai ficar nessa altura aqui que nós estamos falando esse bloco vem aqui vocês vão construir aqui primeiro que aí já me adianta não já que aqui eles só vão conseguir vir com a escada né filha da mãe uma escada aqui uma aqui e uma aqui aí alcança tudo lá em cima para desconstruir e escavar a gente tá chegando aqui germes de pulmão de limo não não tá tá aqui ainda e tá se dissipando no oxigênio e oxigênio limpo né que também as calorias aqui atualmente ainda tem 189 mil calorias de rango conserva quiche de cogumelo tá saindo sem parar e quantos ovos eu tenho para quebrar ainda que os ovos é o seguinte tá gente eu posso automatizar esses ovos levando os ovos de os ovos que estão aqui embaixo direto para a sala de vapor né na sala de vapor aqui eu faço um armazenador né e faço o omelete automático quase completa aqui essa linha eu tô ligado que você tá doido para ficar preso aí de oi eu tô ligado pô tá travado aqui ó tá pensando que vai fazer ó se oi ó ó ó ó ó ó é ninja e eu não ficando são muito ninja é os teleporte maluco aí tá indo bem pô ele tá resolvendo tudo aqui ó o problema é que ele vai tentar a saiu olha que malandro caramba ele veio aqui pegou todo o arenito que precisava bom o stress tá quase abaixo de 60 por cento né que significa que a dieta nova dieta tá dando certo inclusive já posso até liberar aqui já que este é um quiche de cogumelos para galera comer porque agora o negócio aqui ficou verdadeiro em ó para fazer aqui de cogumelo eu tenho praticamente tudo disponível só fica faltando só o alface né eu acho que faltando só o alface e atualmente quanto eu tenho de alface guardado eu tenho 27.000 calorias de alface dá para fazer muita quiche de cogumelo com isso aí né porque minha água salgada acabou acabou agora tem que esperar esse cara aqui voltar dele aqui ó ele volta em 17 ciclos e salmoura não conta né salmoura não é água salgada e faltou aqui ó e aí eu ganho acesso dessa área pego mais barrela tem um pouquinho de barrela ali podia fazer um viverinho de dreco né para começar essa produção de caniço aí em larga escala você ficou presa né eu já esperava por isso é bom agora eu posso desconstruir aqui então e seja tira o traje e pronto aí agora ninguém mais ficar preso ó ó e aqui eu posso abrir e aqui também e eu acho que eu quebrei algum cano ou não não né não porque eu coloquei para quebrar dessa vez eu fui mais inteligente e peraí que essa água poluída vai pingar aqui dentro quanto tem de água tem bastante mano e peraí deixa eu dar uma segurada aqui nessa água poluída e jogar ela mais para baixo temperatura a temperatura dela 63 graus tá peraí e bastante petróleo também e a seca aqui já o diferente a distância que não né tá certo é isso mesmo esse bloco aqui sai que depois vai aqui um eu tenho que fazer o arloque aqui de petróleo é isso que eu me esqueço e tem uma bolinha já de petróleo aqui move para cá e eu já faço a outra e eu dou uma piscada nessa porta e aí já faz o e já faz o arloque porque lá fora a temperatura tá 63 graus e dentro da base tá 36 ó diferença é muito grande a diferença não dá para ficar deixar trocando essa temperatura com a porta aqui ó vou resolver isso aqui já já deu certo aqui deu certo bom preciso evitar que eles fiquem continuem entrando aqui né eu vou fechar isso aqui de volta e vou fazer eles construírem só por dentro com traje vai daí sabia que você ia fazer isso de olho aí pronto isso garoto deixa eu ver como é que tá dentro do foguete aí agora temos urânio né ele não vai voltar a ficar deixa eu só pôr para coletar esse vidro aqui porque tem bastante vidro aqui já para mim desmonto esse cara e aqui nós vamos trocar por uma refinaria de metais agora para começar a brincadeira de fato beleza refinaria de metais pode ser de rocha sedimentar obsidiana pode ser tanto faz vou colocar obsidiana que tem 15 graus a mais mas troca a temperatura mais rápido também né e aqui uma bomba de líquido e não precisa ser de aço tá porque vai quebrar a de aço não quebraria mas aqui não tem problema porque essa bomba aqui é só para puxar para dentro da da refinaria eu vou puxar isso aqui aqui e aí aqui como é que vai ser isso aqui eu vou fazer um loop aqui ó que ele vai ser o seguinte vai vir por aqui eu vou ter um sensor térmico de cano aqui um interrompedor aqui ele vai estar ligado isso aqui é padrão tá eu tô fazendo rápido assim porque isso aqui é já fiz diversas vezes esse tipo de loop aqui né não tem segredo nenhum ele vai entrar por aqui e aí depois que essa bomba a atapso da eletricidade da bomba puxa pra cá vou fazer uns armazenadores aqui para trazer o material para fundir rapidamente e um alto coletor aqui dentro também né vai bem mas aí eu não posso fazer de cobre cobre tá muito quente pode ser de ferro aqui ó aqui ó já pluga aqui isso aqui não precisa mais certo temperatura da água 28 graus e aqui eu acho bom eu posso fazer aço né infinito e aí vai ficar faltando cal provavelmente mas eu acho que o segundo que tem aqui que gera mais calor eu acho que é o cobalto cobalto gera 61 eu preciso também de tungstênio né eu tenho que fazer tungstênio primeiro para fazer o cano porque senão não aguenta a temperatura então eu preciso fazer o cano de tungstênio primeiro então primeira receita tungstênio vamos trazer para cá minério consumível cal ferro metal refinado ferro e minério consumível ainda carbono refinado para fazer aqui e cobalto né minério de cobalto minério de metal minério de cobalto que é o que eu tenho aqui de mais quente atualmente de que gera mais calor ó tá puxando aqui já todo urânio ó aí já ficou disponível a primeira receita já aqui eu vou configurar da seguinte maneira é a temperatura para derreter esse aço aqui é dois mil quatrocentos e vinte e seis então o que que eu vou fazer eu vou colocar aqui ó para toda vez que a temperatura tiver acima de três mil ela vai abrir para o lado de cá esse cara que eu não preciso do mais pode desmontar e aí esse cano aqui ele vai ser da seguinte forma ele vai eu tenho que fazer ele de obsidiana porque senão ele vai derreter aqui ó obsidiana qual que é a temperatura da obsidiana mesmo já tá fabricando já duplicando tô maluco obsidiana ela derrete a dois mil e setecentos não vai ter que ser o cano de essa parte de baixo aqui pelo menos vai ter que ser o cano de aqui ó de tungstênio esse aqui aguenta hein se aguenta o tranco pelo menos essa parte de baixo tem que ser ó que vai derreter no chão até aqui ó até aqui ó a temperatura do cano de tungstênio chega até 3.421 certo esse esquema aqui você só não consegue derreter o a janela tá porque o diamante ele derrete a 3.926 e com os canos radiadores de tungstênio você não chega nessa temperatura ele derrete antes aí para quebrar isso aqui você precisa fazer um glitch tá mas eu não precisa tá eu só preciso abrir o espaço por lá de fora para ganhar acesso para cá e é claro para os mais fresco né o foguete não é centralizado tá acho que tem 32 por 32 32 é 32 por 32 deixa eu ver é isso mesmo é quadradinho mas o foguete não está centralizado aqui dentro tá ele tá deslocado para a direita aqui ó então lado esquerdo é maior que o direito acho que eu já tenho tungstênio suficiente agora pode pôr para fazer aço e cobalto só que aqui ele vai fazer a receita do cobalto primeiro né bom de qualquer forma eu preciso fazer o cano aqui ó ó lá já começou a aquecimento já ó já saiu aqui a 320 graus já o urânio bom agora aqui que o loop tá feito né tem uma coisa que eu vejo que muita gente tem dificuldade no jogo que é sobre as prioridades né de cano e como elas se comportam o que que acontece aqui nesse sistema aqui dessa forma que ele tá aqui pode ver que tá até parado aqui embaixo já que o urânio ele tá 160 não 414 graus e diminuindo ele tá perdendo temperatura para o cano aqui né ele tá trocando temperatura por que que ele tá travado aqui pelo simples fato de que essa saída verde aqui ó ela tá mostrando que ela tá tentando voltar para cá então essa saída verde e essa saída verde elas estão entrando em conflito tá e por isso que fica parado aqui o líquido então como é que eu faço para parar com esse conflito eu cesso o lado errado tá então eu vou vir aqui vou dar o clears aqui ó pimba certo com isso que que eu fiz eu criei agora um sistema cíclico né tá passando por aqui e aí o que que esse sistema que vai fazer toda vez que tiver acima de 3 mil graus o litro que passar aqui dentro ele vai jogar para o lado de cá só quando ele jogar aqui não tem nada para passar para o lado de cá então o que que eu tenho que fazer eu tenho que dar uma entrada para ele branca eu tenho que falar para ele assim ó tem que ser uma a verde ela tem que terminar numa branca então eu venho aqui eu aplico uma ponte só que aí o macete né só que quando eu aplicar essa ponte aqui o que que vai acontecer automaticamente essa saída verde aqui ela vai entrar em conflito com essa aqui então vocês vê que vai girando um lá tá vendo ó entrou em conflito de novo e aí que que eu tenho que fazer eu tenho que tirar o conflito aqui ó tiro o conflito e coloco mais uma ponte aqui ó certo agora a ponte vai passar direto aqui né se você quiser vai fazer a conferência se não tiver a temperatura que solicitou ela passa direto e vem para essa ponte as duas saída verde estão na sequência junta não tem problema nenhum né ela e aí ela entra para cá de volta certo e essa aqui ela só vai jogar para cá então dessa forma aqui eu criei um sistema cíclico utilizando só a prioridade dos canos e das pontes certo sem precisar ficar colocando sensores para a tem quanto quanto tá muito sensor que tem aqui é o de temperatura falar assim ó quando tiver acima de 3.000 se urânio aí larga o braço está tudo certo beleza fabricando aço ok e vão voltar lá na base agora que que eu tenho que fazer aqui vou continuar esse sistema que eu vou descer essa escada aqui desmonta esse bloco é que aqui tá diferente de lá né de lá eu coloquei esse bloco aqui ó é isso que tá diferente então o que que eu vou fazer aqui cabe um viveiro de dreco inteiro aqui acho que cabem se eu aproveitar essa linha aqui ó a temperatura tá boa ótimo vai pode ir até 85 graus o viveiro do dreco nem chega isso aqui embaixo só que bate 86 mas muito difícil chegar nessa temperatura tá ótimo aqui para fazer um viveiro de dreco aqui nessa área e eles vão trabalhar com trajes já talvez caiba até dois puxar por aqui ó e aí qual que é o tamanho do viveiro de dreco são dez blocos né nove blocos desculpa que é o tamanho do alto coletor eu podia puxar até mais um para cá porque eu vou tirar aquela parede ali ó e aí só para ter a medida ficaria um aqui e o outro aqui eu acho que a altura aqui vai dar se não der eu isolo eu escavo e isolo deixa eu ver se tá certo isso aqui esse pega aqui esse pega não é mais um ainda é mais um é aqui ó esse pega aqui e esse pega aqui porque vai ter uma parede aqui uma parede aqui e aqui no meio vai ter uma escada bem aqui ó eu consigo colocar um viveiro para a direita e um para a esquerda então esse bloco aqui não tem mais e aí eu vou descendo e construindo né esses dois coletores aqui é só para medida tá só que eu preciso pôr mais trajes daqui porque senão vai demorar muito para eles construírem esse lado vamos acelerar a parte dos trajes aqui e lá deixa rolar tá dentro do foguete aqui só deixar rolar o vigeiro aqui já tá já construíram tudo ó só falta eu fazer jogar aqui o que precisa para manter isso aqui resfriado né eletricidade já tá plugada eu poderia já iniciar o processo aqui eu preciso de mais urânio urânio e gelo né já aproveitar que eu tô vindo aqui essa água aqui tá geladinha ó vamos já derrubar ela lá para baixo eu já escavo esse urânio tem urânio aqui também para escavar tem urânio aqui e aqui isso aqui tava tudo quente né ó o menino como vem ó meu Deus tá dando 30kg cada bloco de urânio com 100kg é não é fácil não mano essa água gelada já lá para baixo ó já cai aqui junto com os pacu ó tá tudo nossa senhora olha esses pacu mano que inferno qual as calorias não para de subir ó ai faltou finalizar aqui ó assim bom aqui todas estão sendo esfregadas já tá saindo aqui também ó o cogumelo também já tá sendo esfregado aqui ó esfregado da lagalarta acabou de tomar esfregadinha só que eles morrem né depois que fica faminto aí são 10 ciclos para morrer de fome e é isso que eu quero mesmo é esse ciclo que eu quero ó veio laçou olha lá ó laçou alguém vai vir pegar e vai levar para onde precisa de lagalartas e esse é o ciclo tá e aí elas vão morrer de fome por isso que eu falo o correto é a lagalarta selvagem porque ela dura dura para sempre né o ciclo é infinito mas tudo bem também funciona também funciona eu queria que vocês dessem um pouco mais de atenção para cá para essa parte esse bloco aqui vem para cá essa escada vem para cá que já poderia ser de de plástico já né a escada aqui já pode ser de plástico já acelerar o processo aqui e aqui ó tem que ficar esperto que essa temperatura vai tender a subir aqui ó já tá 31 já ó cogumelo chega até a 35 tem que ficar esperto aqui derrubar o restante desse urânio tem que escavar não tem jeito tem o que fazer aqui ele consegue pular aqui e vai escavando toda essa área aqui ó vou pegar esse gelo aqui em cima não tá tão difícil não eu só põe uma escadinha aqui ó eu pego esse gelo ali em cima chegando aqui eu posso escavar aqui aqui eu escavo aqui e aqui eu consigo subir até essa área aqui ele pode pisar aqui em cima e aí eu vou limpando tudo isso aqui até aqui por enquanto vai se virando aí ó vai trabalhar filho vai trabalhar beleza oh caramba ainda faltou aqui ó a garrafinha de petróleo essa porta aqui eu tenho que deixar ela no alto e aumentar a quantidade de trajes aqui para poder trabalhar do lado de cá também né não vira bagunça ver se eu já tenho gelo aqui suficiente para fazer uma placa é... ainda não mas vai ter eu vou derrubando esse bioma aqui aos poucos ó pode escavar aqui depois eu escavo aqui aqui eu já posso remover também aqui também ó até aqui pelo menos tá vendo? vai derrubando de cima para baixo ah agora eu tenho gelo ó 1500 acho que eu já tinha não acho que eu só olhei errado veio no interior uma plaquinha de gelo aqui ó certo? posso até tirar esse cara daqui e faltou a eletricidade para esse aqui né pior que eu acho que eu vou ter que trazer ela por aqui ó para eles poderem alcançar mas de qualquer maneira eles não vão alcançar lá eles não alcançam o meio do foguete se eu não colocar uma escada aqui ó aqui eles alcançam ó aqui nossa acabou no meu minério agora tem bastante cobalto e sou obrigado a pôr uma escada aqui como é que tá a temperatura disso aqui? vamos ver tá atualmente a 1054 então falta mais 2000 graus para começar a puxar para cá deixa eu parar de fazer tungstênio porque o tungstênio esquenta pouco só esquenta 45 kJ o aço é o que esquenta mais né 117 ele tá aquecendo 138 graus o urânio e o cobalto esquenta 72 graus metade né praticamente ó aqui eles já acessaram aqui é só tirar uma foto agora não é para copiar canos de líquido e pega a foto daqui para cá assim aí ele tá falando que eu não tenho alumínio o suficiente beleza o importante é deixar marcado essa saída de líquido aqui era para ter sido removida né estão pisando na água aqui à toa essa água aqui ela cai direto lá para baixo não precisa nem secar ah já foi finaliza aqui e quebra aqui aos pouquinhos vai saindo né bom de alumínio eu acho que realmente acabou no mapa né deixa eu ver se tem aqui embaixo não acho que acabou mesmo o alumínio já era vou ter que usar os outros metais falta uma porta aqui ó para fechar essa sala porque senão eles não vão trazer lá galarta para cá porque tá contando que tem mais de 400 criaturas aqui ó então eles nunca vão trazer para cá tem que fazer uma portinha aqui para isolar uma portinha pneumática aqui ó aí resolve esse problema ó inundou a forja de vidro aqui caramba da outra vez que eu fiz não inundou né vou desconstruir ela e tentar construir de novo vamos ver se dá certo coloca aqui e aqui eu tenho que trazer o urânio pelo menos 400 kg de urânio tem que vir para cá se ficar inundando direto isso aqui putz eu vou ter que ir vai dar maior trabalho mano vamos ver se eu consigo pior que eu tô com medo aqui de aplicar o caneco do Mauro aqui e trocar isso aqui para aço que eu acho que é exatamente o que vai acontecer mas vamos ver ó vamos ver fez de aço mesmo ó o ponto de checagem aqui foi feito de aço ó vou cancelar só ele então e vou fazer ele de chumbo acho que o resto tá alumínio né é beleza provavelmente nesse episódio aqui vocês não vão ver esse negócio derreter tá porque é demorado mesmo tá o serviço aqui atualmente urânio tá 1800 graus e tem um detalhe tá não é instantâneo não porque aqui que vai acontecer quando esse urânio passar aqui a 3000 graus tá ele vai dissipar essa temperatura no na estrutura inteira do foguete então tudo isso aqui vai começar a subir a temperatura junto tá então é demorado não é rápido não demora alguns ciclos aí para acontecer o que eles trouxeram para cá minério de cobalto carbono refinado nossa eu tô com 7 toneladas de carbono refinado e o ferro e cal acabou o cal é eu tinha uma bolinha aqui de petróleo que tava segurando o que vinha de lá né os gases errados agora eu preciso trazer para cá duas garrafinhas de petróleo agora para eu só não sei se eu vou ter porque eu acho que todas que eu tinha eles já levaram embora eu vou ser obrigado a secar aqui ó olha a água o oxigênio poluído começando a acumular aqui aí boa garoto petróleo move para cá e essa outra tá bom 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 e essa outra aqui move para cá vamos ver segurar esse oxigênio poluído aqui pode esvaziar aqui ah maldito vocês ficaram presos né tem que mover aqui ó pronto tem que fazer as entregas de traje aqui de volta abre aqui e abre aqui pronto dá meu airlock de volta atualmente o urânio está a 2.163 graus deixa eu ir no outro aqui e jogar o urânio que eu tenho ah agora não inundou ó tá vendo deu certinho ó pode colocar aqui para produção de vidro e aqui pode trazer o urânio minério de metal minério de urânio aqui tem que subir 10 porque eu quero que eles tragam rápido para cá qualquer 400 kg aqui já resolve meu problema o ideal são 800 kg né mas 400 kg já resolve e aí ó e aí ó 149 800 já deu já deu peraí peraí que senão eles não vão parar de jogar aqui ó pronto deu uma tonelada eu acho que aqui agora eu já posso abrir ó já está ativado ali de novo então eles só passam com o traje então eu posso abrir aqui de novo ó e aí eu posso ir para a parte de baixo agora tirar foto sem canos pior que ficou sem automação aqui né tudo bem copia aqui peraí que saiu errado essa foto aqui copia aqui e cola aqui e aqui eu derramo esse líquido para a gente ver o que que faz bom se eu abrir isso aqui tudo essa areia desce toda temperatura tá eu posso ir até aqui ó aqui já está 198 graus posso ir até aqui então ó ficou preso não ainda tem o bloco aqui ver se o Ed já fez a limpa aqui em cima tá fazendo pode escavar mais dois aqui aqui também já pode escavar aqui também aqui ó fumarola de cobre de cloro cobre fumarola de cobre é bom pode escavar aqui beleza já começou a produção de vidro tá vendo ó o vidro já está trocando temperatura aqui ó com o foguete ó tem 25 kg de vidro aqui foi uma produção e ele já está aumentando a temperatura do foguete demora ó aqui eu acho que vou baixar para 2 tá para duas criaturas acho que 3 é muito baixar aqui para duas criaturas e laçar excedentes isso mesmo aí eles vão vilaçar aqui vão trocar já uma dessas lagalarta para outro lugar e tem alguém sufocando meu amigo não faça isso não não faça isso não que sou eu aí respirou não me mate não será que eu consigo habilitar aqui espera aí que eu tenho que colocar a remoção somente com vagas né aí por isso que dá esse problema toda hora e aqui eu posso ligar aqui e aqui e o oxigênio é o mesmo para você e para você apesar que vai ter a saída de é verdade preciso mudar preciso mudar essa aqui ó para desmontar desmontar tem que mudar lá para baixo se eu ativar aqui eles ativam e não passam mais para lá fazer a entrega já de todos os trajes fabricar mais se precisar certo preciso de mais mão de obra do lado de cá agora do mapa do lado de cá já está bom e eu preciso automatizar essa retirada de trajes também energia deu bom comida deu bom tudo certo está bem encaminhado vamos ver como é que está a temperatura lá dentro lá do urânio estamos falando aqui de um urânio a 2.400 e está subindo subindo porque deve estar girando aqui ó ele está saindo a 2.560 estabilizou em 2.507 e o do outro foguete está atualmente com minério de urânio a 38 graus 38.2 e subindo né que vai ter que chegar a 139 eu acho certo deu bom estamos já liberando o acesso para a próxima área finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou